O cabelo de muita gente caiu aí devido às sequelas da Covid e também entre outros problemas aí relacionados. Hoje eu vou trazer pra vocês duas vitaminas pra queda de cabelo que vocês podem tomar que o cabelo de vocês vai voltar a ser forte e crescer naturalmente. A primeira que nós temos é a Vita Saibela, né? Que ela é um composto aí de suplementos e vitaminas que fazem ativar o crescimento do seu cabelo e também o fortalecimento das unhas. Essa aqui é a Tacita, né? Da marca Cristalha. Ela é rica em biotina e também vitaminas do complexo E que vão ajudar aí seu cabelo a crescer melhor e mais saudável. Essas duas vocês encontram elas em qualquer farmácia do Brasil, tá? Tchau. 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 Tchau.